Vídeo polêmico aqui hoje, separei os melhores e piores concursos de 2024. Se você tá estudando pra concurso e quer ter a minha ajuda pra montar o seu ciclo de estudos focado 100% na sua rotina, ter meu WhatsApp pessoal, pra sempre que surgir uma dúvida você poder me mandar e a gente conversar sobre os seus estudos. E além disso, ter call individual comigo, um pra um, e também em grupo com a galera que tá focada e determinada em mudar de vida através dos concursos em 2024, esse é o seu convite pra nossa mentoria da 123 Passei. Se você quiser ter acesso a tudo isso, tem um formes aqui no primeiro link da descrição, você preenche ele que a gente vai dar uma analisada no seu perfil, vê se faz sentido pra você e faz sentido também pro pessoal que já tá lá dentro da mentoria junto com a gente, e a gente vai entrar em contato com você via WhatsApp. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e dessa vez a gente vai falar sobre a nossa tier list aqui de concursos pra 2024. Pra quem não sabe o que significa tier list, é basicamente aquela lista de melhores e piores, ou concursos que eu estudaria ou que eu não estudaria, enfim. Eu já vou colocar aqui na tela pra vocês, sei que esse vídeo vai ser polêmico, e já quero a opinião de vocês aí nos comentários, já quero saber se vocês concordam, não concordam comigo, quero saber de vocês, e já vamos começar aqui, lembrando que vou deixar aqui claro pra vocês quais são os nossos critérios. Eu coloquei aqui, melhor concurso de 2024, excelente oportunidade, concurso regional, incerto no momento, mas pode esquentar, e não focaria hoje. Então a gente vai começar de baixo pra cima, de não focaria hoje pra o último melhor concurso. Então, vamos nessa, eu sei que é polêmico, mas vamos começar, e são esses concursos aqui que eu separei, né? Concurso do INSS, concurso do TSE Unificado, Caixa Econômica Federal, concurso Unificado, o CNU, o TRT-7, o TRT-6 e o MPU, porque são os concursos que estão aí, digamos, mais falados nesse momento, em 2023 pra 2024 também. Então vamos começar aqui com o Não Focaria Hoje, esse é o concurso que eu não focaria hoje, pra quem já me segue há algum tempo aqui, já tá ligado qual é esse concurso que eu vou escolher, e é o concurso do INSS, galera. Eu não focaria no concurso do INSS hoje, porque é um concurso que, como eu já falei em outros vídeos, se você quiser saber quais são, assim, detalhadamente todas as razões, eu vou deixar um vídeo aqui linkado pra vocês, mas basicamente a gente tem, nesse concurso do INSS, a gente teve um concurso de INSS 2022, 2023 ali, ele ficou ali no meio do caminho, e a gente teve mil aprovados nesse concurso do INSS que foram nomeados, e a gente tem dois mil no cadastro de reserva. Eu tô falando pro concurso de técnico do Seguro Social, que é o concurso nível médio, mais conhecido, aquele que todo mundo quer fazer. E desses dois mil do cadastro de reserva, o governo tá tentando a possibilidade de chamar mais 250, tá tentando aprovar, na verdade, o INSS tá tentando aprovar junto ao governo a possibilidade de chamar mais 250. Ou seja, ainda faltarão desse cadastro de reserva, mais 1.750 pessoas pra serem chamadas do cadastro de reserva. E eu só acredito em uma possibilidade de um novo concurso do INSS, quando esse concurso aqui do INSS tiver, pelo menos, o concurso anterior, pelo menos todo mundo chamado, tanto das pessoas que foram nomeadas, quanto o cadastro de reserva. Antes disso, não faz muito sentido você fazer um novo concurso do INSS, até porque esse último concurso foi feito há pouquíssimo tempo. Então, assim, você não tem nem ali, pô, o prazo de validade expirando e assim por diante. Então, eu não acredito em um concurso do INSS pra técnico do Seguro Social pra o ano de 2024, pelo menos até então. Então, eu não focaria nisso hoje, principalmente porque eu vejo outras possibilidades de outros concursos também interessantes pra gente focar, beleza? Mas isso não quer dizer que esse cenário não possa mudar. Como eu falei no outro vídeo, vou repetir nesse daqui, caso o governo ande com essas nomeações e essas mil e poucas pessoas que faltam serem chamadas do cadastro de reserva forem chamadas, sim, eu acredito que a gente precisa de um novo concurso pro INSS porque existe demanda. Só que antes dessa chamada do cadastro de reserva, eu não acredito em um novo concurso por agora. E aí a gente vem, beleza, não focaria hoje em concurso do INSS, qual seria o próximo? Seria o incerto no momento, mas pode esquentar, que é o concurso do MPU. O concurso do INSS poderia estar aqui no incerto no momento, mas pode esquentar. Mas eu acho que o concurso do MPU, ele tem um quezinho um pouco diferente do concurso do INSS. Tem um concurso válido também, tem pessoas pra serem chamadas nesse último concurso do MPU também, porém, o próprio órgão já sinalizou a possibilidade da realização de um novo concurso. O INSS, a gente tem a sinalização do INSS pra um novo concurso, mas é pra peritos médicos, não pra o cargo de técnico que é aquele que interessa todo mundo. No caso do MPU, o próprio órgão já sinalizou a possibilidade da realização de um novo concurso. E o concurso anterior já é um concurso bem antigo, ele não aconteceu ano passado, tá entendendo? Então, assim, a gente já tem o prazo e validade desse concurso chegando ao fim. Se eu não tô enganado, deixa eu até dar uma pesquisada aqui, vamos dar uma olhada aqui no último concurso do MPU, vamos junto aqui. O prazo de validade do concurso do MPU tá pra 27 de setembro de 2024, ou seja, no ano que vem agora, ele pode começar a esquentar, porque tão logo esse prazo de validade ele seja encerrado, a gente pode ter a realização de um novo concurso. Então, percebam que é diferente do concurso do INSS, que teve um concurso agora. Tipo assim, acabou de acontecer. Então, assim, eu acho que esse concurso, tendo a manifestação do órgão, como eles postaram o vídeo na própria página do MPU falando, e tendo o prazo de validade se encerrando no próximo ano, eu acho que ele pode começar a esquentar, e é um baita de um concurso, tá? Porque é um concurso pra nível médio, não mudou por causa da mudança dos cargos do Poder Judiciário, só que ele paga o mesmo salário dos cargos do Poder Judiciário. Ou seja, você vai ganhar, como se você fosse um técnico do Poder Judiciário, mais de 8 mil reais, só que você vai ganhar dentro do Ministério Público da União e com o nível médio. Ou seja, é um baita de um edital. Eu ficaria de olho. É incerto no momento, mas pode esquentar. E aí a gente chega nos concursos regionais, concursos que eu acho que podem ser interessantes, caso eles estejam acontecendo na sua região. E aqui eu vou falar da região Nordeste, eu vou falar de dois concursos de TRTs, que foram concursos que já demonstraram interesse em fazer prova no primeiro semestre de 2024, que são o concurso do TRT-7 e o concurso do TRT-6. Se você está, cara, perto do Nordeste, ou se você está no Nordeste, cara, aproveita para fazer essas duas provas aqui. Principalmente se você já vem emendando o concurso do TRT-RN. É uma grande, uma excelente oportunidade, porque o edital do TRT-RN, o edital do TRT-7, o edital do TRT-6, eles não vão mudar praticamente. Eles vão ser praticamente a mesma coisa, o mesmo conteúdo, e você aumenta muito as chances de ser aprovado em uma prova de TRT quando você continua acumulando o conhecimento de uma prova de TRT para outra prova. Você não pode fazer TRTs, ou você não deve, pelo menos, fazer provas de TRTs, estudando só para um estado. Por quê? Porque depois, se você não passa naquele estado, você vai ficar quatro anos sem fazer concurso. Você não vai ter outra oportunidade. Agora, se você faz pelo menos as provas próximas do seu estado, você tem a possibilidade de fazer com aquele mesmo conhecimento que você tem daquela prova que você fez, outras duas, três, quatro provas ali no entorno. Eu sei que às vezes a passagem está cara, eu sei que às vezes é difícil, eu sei tudo isso, mas se você fizer um esforço, eu recomendo muito para a galera que está fazendo o concurso do TRT-RN agora, para quem está focado, olhar para essas provas aqui do TRT-7 e TRT-6. Lembrando, nível superior, diferente do MPU, mas tem técnico, tem analista, nível superior em qualquer área e você vai ganhar mais de R$8.000 como técnico, mais de R$13.000 como analista, baita de um concurso, beleza? E aí a gente chega aqui em TSE, Caixa Econômica Federal, e concurso nacional unificado. E aqui eu venho para dois concursos no Excelente Oportunidade. Para mim, duas excelentes oportunidades são o TSE unificado e o concurso nacional unificado são excelentes oportunidades. Por que eu considero? Porque, primeiro, uma delas é para quem tem nível médio e nível superior também, mas, sobretudo, nível médio, que é o concurso nacional unificado. Tem muita gente que não está entendendo a dimensão desse concurso, que a gente vai ter provas em todo o Brasil no concurso nacional unificado, que a gente vai ter vagas em muitos órgãos da administração só com nível médio e muitos órgãos que são muito hypados, mas que, como eles não estão fazendo concursos específicos para eles, as pessoas não estão entendendo que eles vão fazer prova. Exemplo, o IBGE. O IBGE, sempre que tem concurso, ele é muito hypado, é um concurso gigantesco, é um concurso que todo mundo quer estudar. Eu digo concurso pré-efetivos, não é claro, não concurso para temporários. Concurso para temporário, a galera, às vezes, quer também, mas não é tão hypado. Mas o pré-efetivos é muito hypado e ele vai estar dentro do concurso nacional unificado. Você pode fazer essa prova só com nível médio. Vai ter na sua cidade. Então, para mim, é um baita de um edital. E não vai ter só IBGE, vão ter várias vagas em vários órgãos. Você vai poder escolher alguma delas para estudar. E, obviamente, eu sei que a gente está esperando mais informações, porque é um concurso que nunca veio. A gente vai entender melhor como é que esse concurso vai vir em 2024, mas ele deve vir para o primeiro semestre de 2024. Outro concurso que é uma baita de uma oportunidade, uma baita de um edital. E ele não está aqui em concursos regionais. Por quê? Porque ele não foi segmentado por Estado. Então, ele é uma excelente oportunidade, até mais do que os concursos do TRT-7 e do TRT-6, porque é uma possibilidade de você fazer em todo o Brasil, que é o TRE unificado. A gente vai ter provas em todo o Brasil, a gente vai ter vagas em todo o Brasil também, porque todos os TRS confirmaram presença, pelo menos é a informação que a gente tem até o momento. Todos os TRS confirmaram presença nesse concurso de 2024 e a gente deve ter muita oportunidade. Lembrando que não adianta quando essa prova sair, isso aqui é importante, eu vou até voltar para mim para a gente conversar aqui cinco segundos sobre isso, não adianta quando essa prova sair, você olhar e falar assim, nossa, tem 30 vagas para todo o Brasil, tem 20 vagas para todo o Brasil, ah, não vou fazer essa prova, essa prova aqui não vale a pena, pô, não vou ficar em vigésimo do Brasil todo, não, cara, você não tem que pensar assim. Por quê? O que que acontece? O concurso, concursos de tribunais, eles não colocam mais vagas no edital, não existe mais esse negócio de colocar 100 vagas, 300 vagas no edital. Vai sair, eu estou dizendo para vocês isso hoje, vai sair com cinco vagas em cada estado, três vagas em cada estado, o estado que sair com muitas vagas, talvez São Paulo vai sair com 20 vagas, 30 vagas em São Paulo. Só que eles vão chamar muito mais gente do que isso ao longo de quatro anos, eles vão chamar 100 nos estados menores, eles vão chamar em São Paulo 300, 400, então você tem que ter seu nome na lista colocado para você se dar a oportunidade de ser nomeado ao longo de quatro anos. A diferença do CNU para o TRE unificado é que o TRE unificado por ser do Poder Judiciário Federal, ele só pode ser feito com nível superior e não mais com nível médio, então você não tem a possibilidade de fazer com nível médio, mas tem provas em todo o Brasil também, vai ter provas em todo o Brasil também, e você vai ter vagas em todo o Brasil também, então é uma excelente oportunidade não só para você fazer provas na sua cidade, mas tomar posse na sua cidade também, o que é bem raro no mundo dos concursos, geralmente você tem que fazer prova em outros estados, tomar posse lá, esperar às vezes um teletrabalho, alguma coisa assim, no caso do TRE unificado, você não vai ter essa necessidade, lembrando mais de 8 mil reais para técnico, mais de 13 mil reais para analista também. E para mim, o melhor concurso de 2024, eu sei que é um pouco polêmico, porque não é o concurso que paga o melhor salário, não é o concurso que talvez tenha a melhor estabilidade, ou que talvez tenha o melhor ofício para se fazer, seja mais tranquilo, tenha o trabalho mais tranquilo, não é certamente, mas eu acho que pensando na massa de pessoas que assistem o meu canal, pensando na maior quantidade de pessoas que assistem o meu canal, eu imagino que para a maioria delas, o melhor concurso de 2024 é aquele que se encaixa mais para mudar de vida mesmo, para tipo assim, cara, eu preciso passar em um concurso, mudar de vida em 2024, começar a ganhar dinheiro através do concurso público, é o concurso da Caixa Econômica Federal. Por que eu estou dizendo isso? O último concurso da Caixa que a gente teve foi um concurso de 2014, ou seja, desde 2014 a Caixa está sem lançar concurso. A Caixa fez um concurso de 2021 para PCDs, mas foi um concurso muito específico para pessoas com deficiência, mas concurso geral desde 2014 sem lançar prova. porque teve um problema nesse concurso de 2014, o pessoal entrou na Justiça e a Justiça do Trabalho falou, olha, enquanto não resolver esse problema vocês não podem lançar outro concurso. Resultado, a Caixa não conseguiu lançar outro concurso, ficou muito tempo com déficit de servidores. Enquanto isso, o Banco do Brasil, que é uma instituição ali muito parecida com a Caixa, fez dois concursos, em cada um deles nomeou muita gente e a Caixa Econômica Federal não conseguiu fazer nenhum concurso. No último concurso de 2014, a Caixa Econômica Federal nomeou 17 mil pessoas. Tem noção do que é isso? 17 mil pessoas sendo nomeadas? Então imagina, desde 2014 sem prova, imagina que cresceu o número de pessoas no Brasil, cresceu o número de contas, cresceu tudo e que esse governo inclusive utiliza muito mais a Caixa por causa dos benefícios sociais e tal, porque muitas coisas são implementadas através da Caixa Econômica. Imagina quantas mil pessoas eles não vão chamar nesse concurso de 2024. Então assim, há uma possibilidade muito grande de você não mudar de vida. É um concurso para nível médio, é um concurso que também vai ter em todas as cidades, é um concurso que também você vai poder tomar posse, fazer provas em todos os locais do Brasil e é um concurso que deve, cara, em comparação às outras provas aqui, em comparação a esses outros concursos aqui, TRTs, Concurso Nacional Unificado, TSE, MPU, INSS, é um concurso que tenho certeza que em relação a nomeações vai dar de muito em todos os outros, talvez se somar todos os outros não cheguem no número de nomeações que a gente deve ter na Caixa em 2024. Agora, claro, é um concurso que vai pagar um salário que não vai ser igual ao TSE, não vai ser igual aos TRTs, MPU, e o INSS talvez ele possa até bater de frente ali por causa que ele tem outros benefícios, que são PL, ticket, alimentação que é bem alto também, tem auxílio creche, tem um monte de coisa e tem a PL, como eu falei para vocês, que é a participação nos lucros que o caso do INSS não tem. Mas é um concurso para nível médio também que se você quiser fazer carreira na Caixa, é um baita de um edital, porque você virando gerente na Caixa, embora você entre ali ganhando por volta de 4 a 5 mil reais na Caixa, quando você vira gerente, cara, o seu salário pode ir a 12, 13, 15, pode até passar disso, eu sei disso, porque meu pai trabalhou na Caixa a vida toda e ele tem acesso, as pessoas que trabalharam na Caixa também, que são gerentes, ele inclusive foi gerente durante muito tempo, então é um salário que ali vai 15 mil reais para frente. Agora, claro, você vai ter que trabalhar bastante, você tem metas a bater, não é a coisa mais simples do mundo, como outros bons também editais, mas é um baita de um edital, se você quiser mudar de vida em 2024, é uma excelente oportunidade também. Mas agora eu quero ouvir de vocês, digam aí qual seria a tier list de vocês, onde é que estaria cada um desses editais aqui, no melhor concurso, não focaria hoje, incerto no momento, mas pode esquentar, concurso regional, excelente oportunidade, quero saber de vocês, deixa aqui, deixa cada um dos blocos aqui e cada um dos editais que você colocaria, onde é que você colocaria cada um deles também, para a gente ir debatendo aí, para eu entender se a cabeça de vocês está mais ou menos alinhada com a minha cabeça em relação a isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para vocês, e espero que vocês decidam focar em algum desses concursos aqui para 2024. Lembrando que eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui, nesses dois vídeos aqui, um explicando uma estratégia completa para você estudar para o concurso da Caixa Econômica Federal, e nesse de baixo aqui, explicando uma estratégia completa para você estudar para o concurso do TRE Unificado, então clique em cada um deles aqui, caso você queira Caixa ou TRE Unificado, para você começar a focar nesses concursos, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez, não se esquece de se inscrever, a gente está chegando aos 100 mil inscritos, está faltando um pouquinho, 800 pessoas, você pode ser uma delas, você que está sempre assistindo meus vídeos, nunca se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve aí, a gente está chegando, me ajuda a colocar a plaquinha ali, naquele cantinho ali, vai ficar aquela plaquinha de 100 mil inscritos, me ajuda aí, tchau, até mais!